Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez na casa das tubas gravando vídeo para o canal, para que é nossos irmãos, a paz de Deus, para quem curte o nosso canal, forte abraço, vamos juntos, vamos falar qual que é o peso dessa tuba, os irmãos sabem, já gravei vídeo, já falou o que, os irmãos sabem, quanto que pesa ela, massa, quanto que ela pesa, aqui, vamos falar aqui nesse vídeo, quanto que ela pesa, vou fazer outro vídeo, qual que é a largura, qual que é a campana e assim por diante, para ficar bem explicadinho, cada coisa no seu lugar, tá bom? Então, sei que tem bastante irmão que sabe, mas eu pesquisei aí, não vi nada na internet, né? Não vi nenhum vídeo falando peso, falando largura, então vamos prestar esse serviço aqui para todos do YouTube aí, né? Se eu postar no Instagram, mas eu posto esse tipo de vídeo mais aqui no canal, por causa das tubas, tá bom? Mas o irmão sabe que tem também Facebook, tem Twitter, Instagram, né? Então tem todas essas mídias sociais aí, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo, compartilha o conhecimento e ajuda a nós, tá bom? Ok? Então, essa tuba aqui, vou falar para os irmãos, essa tuba aqui tem 10 quilos, 750 gramas, comparado com a 981 e a WNDU5, ela tem 450 gramas a mais, tá? Ela é menor, em torno de 13 a 15 centímetros, né? Do que a 981 e a DU5. Ela é menor, porém, ela é mais pesada, porque ela é uma 5 quartos. E a J981, os irmãos sabem, tem bastante irmão que sabe, mas tem bastante irmão que não sabe também, né? E a WNDU5 e a WNDU5 e a J981 são 4 quartos, né? Que nem a Júpiter que eu vendi, 582, era uma 4 quartos também. Muitos irmãos falam, ah, era uma 5 quartos, não, era uma 4 quartos, tá bom? Só que com a calibragem progressiva, que eu já expliquei no canal também, para os irmãos, o que é uma tuba de calibre progressivo, né? Já expliquei para os irmãos, porque tem irmãos que falam aí, ah, calibre progressivo, calibre progressivo, calibre progressivo, mas o que é esse calibre progressivo? A casa das tubas veio aqui e explicou, né? Se os irmãos, né, tiver necessidade de saber e não quiser procurar no canal, ou me chamando no WhatsApp, eu vou fazer um vídeo recente, mais recente, eu vou colocar aqui também, para os irmãos saberem do que se trata a calibragem progressiva, porque não adianta falar, né? Temos que falar aqui em uma linguagem simples, simples, para os irmãos entenderem, né? Porque a gente abrange bastante norte, nordeste, esse lado aí, bastante, a gente atinge Paraná, né, irmão? Desse lado aqui, já totalmente diferente, né? Atingimos, irmão, bastante localidade, bastante, se os irmãos puderem colocar aqui nos comentários, ah, irmão de mar, eu sou de tal lugar, paz, Deus, eu sou de tal lugar, né? Recebo bastante comentário, vi o WhatsApp, vi o comentário aqui, né, irmão? Tá ajudando, tá ajudando bastante o canal, continua assim, né? Deus que abençoa, isso é gratificante, que a gente sempre tenta melhorar o canal, melhorar as informações, mão dessa tuba, da tuba em si bemol, da tuba em mi, da tuba em fá, da tuba, eu tenho bastante informação, irmão, vou postar tudo aqui no canal para os irmãos, a nova construção, como que é, entendeu? Eu vou até fazer uma colinha para postar para os irmãos, bastante coisa interessante, irmão. Aí os irmãos do achismo, eles vão parar e falar que é fabricada na China, que é fabricada, é... fabricada em vários outros lugares, né, irmão? Você vê, não, vem da China, e põe o carimbo porque a verifico fechou, e porque não sabe nem o que está falando, né, irmão? Então, é... maioria desses, irmão, o que que acontece? A maioria desses. Já ficou... não tem a tuba para vender, a tuba viriu, não tem para vender. Então, ele tem uma chinesa, aí ele vai falar uma coisa para o irmão. O irmão talvez não entenda de tuba, irmão. E aí, compra um gato por lebre, né? Uma linguagem bem chula de se falar, mas é isso, para os irmãos entenderem. Talvez nem a tuba, o irmão... Eu já recebi aqui, mandei até para os companheiros, uma tuba que não tem nada a ver, o irmão falou para o outro irmão para vender, que era uma 91. Tem que pesquisar, irmão. Pergunta para quem conhece, pergunta para quem toca, não tenha vergonha, né? Questione o vendedor por quê, né? Tudo isso é interessante, irmãos. Tudo isso é interessante. Para o irmão não ser enganado. Olha o irmão da bicha, lindo. Para o irmão não ser enganado, tá bom? Então, esse vídeo é para falar do quê? Qual é o peso da WNT1, tá ok? Vou colocar aqui no canal. Eu falei em casa das tubas!